Olá, mamãe! Tudo bem? Como estão as coisas aí no Brasil? Já legalizamos a marihuana? O que? A gente vai empar com todo mundo ali! A gente vai empar com todo mundo ali! Vem European, meu cara, muito bom! A gente vai empar comенным! Seguindo! 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 Isso! Seus uns acolores! Seus um descanso! Seus um dos de seis... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?